Saímos às ruas de Luanda para falar de um assunto bastante importante. Entre perder o telefone ou o namorado, o que preferes? Bora lá saber o que nossos amigos vão dizer agora. Zayda, estamos numa época em que temos arquivos de extrema importância no nosso telefone. A questão é, entre perder o telefone e o namorado, o que preferes? O namorado. Namorado, claro. A questão não é ter nada de bom, que homem só trai, homem é estressador de cabeça. Estressador de cabeça. Entre perder o namorado e o telefone, o que preferes? O meu telefone. O namorado. O telefone. Por que o telefone? Oh. Porque o telefone, posso comprar de novo, posso comprar um outro. Mas o namorado, para cambiar uma nova relação é muito difícil. Então, quero perder o telemóvel. Entre perder o telefone ou a namorada, o que preferes? É. Estou sendo muito delicado. O telefone. É pior, é ouve não. Sinceramente, perco a dama, porque com o telefone eu consigo fechar big deals. Onde é que fica o afeto nesse momento? Ah, nesse momento, a gente está respondendo. Entre perder um dos dois, o que preferes? O telefone. Perder o telefone, claro. O telefone é bem material, depois a gente compra. Já o amor, o amor não se compra. Oh, meu Deus! O telefone. Sim. O teu namorado não tem nada de importante para te dar, para preferir o seu telefone? Não tem. Mas preferes mesmo assim o telefone? Acho melhor. E tem namorado? Não tenho. Entre perder o namorado ou o telefone, o que preferes? Meu namorado. Preferes o namorado? Sim. Eu vou ser sincero. Perco a namorada. Talo. Sorry, sorry.